ao longo do aixo da A23. Durante quatro dias o pavilhão Rosamota no Porto recebe a oitava mostra de ciência, ensino e inovação. Milhares de pessoas vão ter oportunidade de ver, experimentar e recolher informação sobre os mais de 50 cursos de licenciatura e mestrado das faculdades do Porto. O evento começa hoje e são esperadas milhares de pessoas, principalmente estudantes. Ana Felício. Principalmente para os jovens estudantes que querem ingressar no ensino superior. Nesta oitava mostra de ciência, ensino e inovação, tem a possibilidade de recolher várias informações que existem sobre os cursos ministrados aqui na Universidade do Porto. Tem também oportunidade de experimentar, explorar e descobrir, já que aqui há imensos laboratórios e salas de aulas colocadas. Eu vou falar com uma das alunas que está aqui de visita. Boa tarde, Flávia. O que é que está a fazer? Estou a medir a minha atenção. O que é que está a achar desta mostra? Interessante. Mas, é, acho que é interessante. Ajuda-me a descobrir a vocação profissional, aquilo que quer seguir na vida, no futuro? Ajuda-me a esclarecer algumas dúvidas, sim. Mas não me dá uma decisão futura mesmo. Já tem alguma ideia daquilo que quer seguir? Estou indecisa, entre duas áreas. A economia e ciências da comunicação. Obrigada. Enquanto uns têm dúvidas, outros já têm mais certezas. Vou falar com outro colega da Flávia, com o André. Boa tarde, André. O que é que já teve a oportunidade de ver aqui nesta mostra? Boa tarde. Estive ali na Faculdade de Direito do Porto. Estive aqui também nas Ciências e Saúde e nas Letras e Humanidades. E já tem certeza daquilo que quer seguir no futuro? Sim, sim. Quero seguir direito. Então aqui não ficou com nenhuma dúvida, apesar de ter toda esta mostra e toda esta prática que pode experimentar? Não, não. Estive sempre. Já vim para cá com uma ideia fixa e mantive essa ideia. O que é que acha desta mostra e dos vários cursos que são aqui apresentados, da forma como são apresentados? Penso que é uma forma muito útil de mostrar aos jovens as suas opções e, sobretudo, deles terem uma maior noção do que é que podem encontrar e conhecer mais as faculdades. Porque, normalmente, as pessoas têm noção das médias, mas ao vir aqui e terem contato com alunos das próprias faculdades, podem saber que ofertas é que se tem e terem assim uma maior noção, ficarem com um conhecimento mais abrangente. Muito obrigada, André. É precisamente isso que se passa aqui neste setor onde nos encontramos. Eu vou falar com o Pedro, que é o responsável por esta área. Boa tarde, Pedro. Vocês são futuros médicos e estão aqui a fazer o quê? Ora bem, nós estamos a abraçar uma iniciativa da OMS, o Plano de Ação 2008-2013 para as doenças não transmissíveis, nomeadamente doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória e a doença oncológica. Para isso, estamos a fazer um conjunto de testes, um conjunto de rastreios, nomeadamente IMC, o índice de massa corporal, tensões arteriais, espirometria, são as provas funcionais respiratórias e os testes de função capilar com a glicemia e com o colesterol. Quem passa por aqui são essencialmente estudantes, muitos deles se calhar com dúvidas sobre o percurso profissional a seguir. Há algum que venha a ter convosco e vos peça ajuda, se devem seguir medicina ou não? Sim, sobretudo para esclarecer o que é o curso de medicina, se é o curso dos livros, o curso dos ossos, o curso dos órgãos, sobretudo para perceberem o que é que realmente se faz em medicina e para tirar alguns dos mitos que há em relação ao curso de medicina. E normalmente são pessoas que vêm entusiasmadas e com alguma preocupação relativamente ao seu futuro, tendo em conta a conjuntura que hoje atravessamos. Mas o que se sente é que realmente as pessoas sentem-se bem ao estar cá, porque realmente parece que encontram algumas respostas para as suas dúvidas. Esta vertente prática torna o curso também muito mais apelativo? Sim, é sobretudo isso que se chama à profissão médica, o lidar com a pessoa, o fazer coisas à pessoa de modo a que essa pessoa esteja o melhor possível, esteja sem doença, esteja saudável. Muito obrigada. São esperadas milhares de pessoas aqui nesta oitava mostra, que está a decorrer no pavilhão Rosa Mota, no Porto. Eu vou falar com o Paulo Guzmão, que faz parte da organização. Boa tarde, Paulo. O que é que as pessoas encontram em concreto aqui nesta mostra? Bem, na mostra todas as faculdades e alguns centros de investigação mostram um pouco daquilo que fazem e no caso das faculdades também do interesse que existe em estudar uma determinada área, um determinado curso. Aqui estão representadas as várias faculdades da Universidade do Porto? Estão representadas as 14 faculdades da Universidade do Porto e a sua escola de pós-graduação na área de Ciências Empresariais, portanto, Porto Business School. Aqui participam alunos, investigadores, professores? Toda a gente da Universidade participa aqui, mesmo funcionários não docentes estão empenhados em divulgar as atividades, através das atividades que aqui trazem, o interesse de estudar numa determinada área. São esperados milhares de pessoas mais uma vez? Mais uma vez, este ano vamos estar no limite, penso eu, do suportável para o espaço que é o Pavilhão Rosa Mota. Já tivemos 7 mil estudantes inscritos para os dois primeiros dias, no ano passado tivemos cerca de 4 mil e eu receio, portanto, que no fim dos quatro dias tenhamos cerca de 20 mil visitantes. Este ano estão representados aqui também dois polos que foram criados a partir de sinergias entre investigação e inovação. Eu queria que me apresentasse este polo que nós vemos aqui que é das indústrias criativas. Portanto, o polo das indústrias criativas está ligado às áreas da informação e da produção de novos conteúdos e, por isso mesmo, desenvolvemos aqui nesta área central também uma série de experiências multimédia, inclusive de relação entre ginástica, música eletrónica e vídeo, e processamento de vídeo. Mas também temos no Video Wall uma série de reportagens e de pequenos segmentos sobre o que é a vida na Universidade. Muito obrigada, Paulo. Mais à frente, neste Portugal em Direto, vamos dar conta então do outro polo que foi criado, vamos desvendar qual a área de investigação desse outro polo e também dar conta do número de visitantes que têm por aqui passado. Ficamos então à espera. Até já. O Centro Comunitário da Boa Nova no Estoril ajuda a combater a crise.